Bob, meu irmão, queria de verdade, mano, que você soubesse que em breve, em breve, ainda não estou autorizado a datas, mas em breve alguma coisa aparecerá naquela Netflix, hein? Uh, galerinha, galerinha, eu queria deixar avisado pra vocês que em breve vai sair o especial do Thiago Ventura, o mais novo, né, porque ele soltou no YouTube aí, um que já estava na Netflix, que bateu recorde aí, velho, bateu milhões em algumas horas, e esse novo chama poucas, e mano, eu nunca tinha ido, Thiago, no stand-up ao vivo, você realizou um sonho, tá ligado, me convidando, convidou o Frilipe, convidou o Jaya, convidou o Zulusão, uma pena o Zulusão não ter ido, e aí ficou eu, o Jaya e o Frilipe na primeira fila do especial do Thiago Ventura, que vai pra Netflix em breve aí, é o Pocas, né? Fala aí, irmão. É, então, tipo, a gente não tem data confirmada, tá ligado, que é esse ano, já é certeza que é esse ano, mas tem data confirmada, mas cada vez que eu converso com eles assim, eu me sinto mais confiante que tá próximo, tá ligado? E isso é muito doido, porque todas as vezes que a gente impressiona o nosso trampo, a gente nunca imagina que ele vai chegar tão longe, e o bagulho agora vai pra todo o planeta, então, mano, quando eu lançar, eu queria apoio de todo mundo pra gente poder divulgar pra geral, tá ligado? É isso, galera! Contamos com vocês, hein? Então, vamos lá. Posso te falar, Vão, que me dá muito orgulho, mano? Pode falar. Antigamente, eu só escutava na quebrada as pessoas falando que ou ia ser jogador de futebol, ou ia cantar, ou ia pro tráfico, e era isso aí. Agora tem como a pessoa também ser comediante, tá ligado? E isso é muito maneiro, meu irmão. Isso é muito maneiro, tá ligado? Quando eu vejo as pessoas olharem pra mim e falarem, pô, mano, eu nunca pensei que comediante era uma opção. E quando eu vejo que as pessoas agora veem uma opção, porque ela vê eu fazendo a comédia da nossa quebrada, então, é, é uma maneira, eu queria dizer que eu me sinto feliz. Você é louco, mano, você é louco, você tem uma representatividade muito forte, mano, nós brasileiros se sentimos orgulhosos de ver você lá na Netflix, mano, bombando, fazendo a comédia e a pose de quebrada ir pro mundo inteiro, velho. Isso é foda, mano. O time, você representa e você tá fazendo escola, né, mano, que tem uma molecada aí que tá surgindo, tudo inspirado em você, mano. Eu já percebi, eu já vi alguns personagens, mano, que também seguem o estereótipo dos malandrão, igual o pose de quebrada, tá ligado, mano? Então, velho, é isso, velho. Muito foda, muito foda, velho. Mano, eu vou chegar fazendo a rima e já trago o seu fim. Batalhando comigo, vai ver que não é tão forte assim. Então, meu mano, eu não espero que você concorde. Hoje eu vou matar o Ford e vou dar um rolê de Ford. Um rolê de Ford, mas você é fraco, não é better. Você me joga no fim e eu te jogo na porra do Nether. Ei, mas sabe, mano, que agora é um tipo um caos-cors. Cala a boca, mano, você dá um rolê de Ford, só que não. Mas aí cê se fudeu. Nessa batalha cê não rima bem assim como eu. Cê tá sabendo, mano, esse é o brilho que corrói. EP3 tem pele preta, cê tem cara de playboy. Ah, eu tenho cara de playboy, só que eu rio aqui e eu faço pro esforço. Cala a boca, meu mano, que agora eu tenho o pescoço, aqui eu torço. Ei, mas sabe, mano, que agora eu te bato até em toque. Que você fala de brilho, só que você não é capacidade e o Ford tem um brilho próprio. Mas cê tá errado, agora eu tô focado. Apelidaram meu flow de corda e hoje cê morre enforcado. Cê sabe como funciona, tá ligado esse seu enredo. Tá até no telhado porque cê tá sentindo medo. Ei, mas sabe, mano, que agora perante esses corais. Sério, eu morro enforcado e eu corto as suas cordas vocais. Isso que cê não entende, que agora você não se surpreende. Aquela boca, mano, que agora você rima pra trás, por isso que você não envolveu pra frente. Cê corta as minhas cordas vocais, tá ligado, mas cê com o meu teu falha. Cortar as minhas cordas vocais e eu tô a chance de ganhar a batalha. Cê tá sabendo, mano, eu rima aqui no instrumental. Cortou sua chance de ganhar essa batalha e eu que vou parar na final. Ei, você vai parar na final? Não conta com o ovo no cu da galinha e agora eu vou te dar um murro. Pô, sabe, mano, que agora o seu conhecimento é nulo. Ei, e sabe como eu falo agora que você é um burro? A chance de ganhar essa batalha e chegar na final é 50% e agora que você é um burro. É nóis, é nóis, é nóis. Então, vamos pra votação aí, galera. EP3 atacou, Fortis respondeu. Minas Gerais versus Rio Grande do Sul. É a batalha dos campeões aqui da BDA Digital, mano. Bora pra cima. 1 a 0 EP3, certo, mano? Fortis terminou, Fortis começa. Acerta a nóis de DJ e Yoast. Chego te matando, né, mano? Você sabe que agora você não manda rima que surpreende. Ei, você olha, né, mano? Que você não consegue fazer o speed flow. Você olha a vibe, você não aprende. Ei, sabe, mano? Que agora você não tem a levada. Sério, mano? Assiste o Tiago Ventura e acha que pode fazer a pose de quebrada. Mano, tá ligado? Eu não te chamo pro feat. Você tá querendo acelerar, mas você tá desencaixando do beat. Aí não dá. Tá ligado, né, meu mano? Que agora é aqui no caminho. Pra que que eu vou apavorar? Sendo que eu vou te matar que calminho. Ei, vai matar calminho, mas sabe que você se avacalha? Eu desencaixo do beat igual eu desencaixo um murrão na sua cara. Ei, sabe, mano, que agora você se apresse. Você fala isso porque não tem argumento, não sabe fazer o speed flow e você não consegue. Desencaixa um soco na cara, tá ligado, perde a calma. E eu desencaixo o mapa, este line que estremeci, mano, a tua alma. Se não aguentam comigo, cê tá ligado que eu sou líricopata. Hoje é aqui, você é um cachorrinho, então pro seu dono ver se dá a pata. Ei, dono a pata. Sabe, mano, que agora você não é sagaz. Não é questão de alma. É que eu boto a minha alma no beat, coisa que você não é capaz. Pô, isso aqui é pó do MC fracassado. Cala a boca aqui, agora na batalha você vai ser refutado. Mano, mas agora essa batalha aqui na internet. Cê tá travando, mas não tem as mina quando tá no catch. Tá sabendo como funciona aqui na ativa. Você é fraco, mano, e hoje eu já acabei com a tua vida. Não, mano, não acabou com a minha vida. Como que eu tô vivo ainda, sabe que tua rima é de momento. Foda-se, eu não apelo pra pro Shibula nem pro Minas. Sabe que agora você não acompanha minha rima pois seu raciocínio é muito lento. Ah. Yo, você falou que eu não faço o speed, meu mano. Tá ligado que já é tarde. É o GP3 te matar na batalha. Tá ligado, mano, com o flow do Spinard. Se não aguenta comigo, cê tá ligado, né, meu mano. Que eu sou sensei. Você é fraco, cê sabe, meu mano. Que agora de fase aqui eu já passei. Acabou, 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 acabou. É nóis. Vamos pra votação aí, segundo round na casa. E você levou o EP3. 2x0 na casa, Fortes. Muito obrigado. Tamo junto. Muita fé em Deus. Sabe que hoje tem baile e a gente vai brotar. Pode mandar avisar. E eu não para nunca mais. Me deixa alucinado quando rebolar. Não para de sentir.